Eu quero mais de ti É a vitória do PCC 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 É, vem a vitória do PCC A CIDADE NO BRASIL 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 o que graças agora sim melhor para que creças tu aqui nós vamos a mim a la a la sobre mi a la oritera mi sobre la aqui é la sobre mi oíram melhor para que creças tu Cada dia seré mais como tu Quebranta meu coração, quebranta minha vida Entrego minha vontade a ti Todo o que sou, Senhor Todo o quanto tenho é teu Eu quero me enviar para que crescas tu Eu quero me enviar para que crescas tu Cada dia seré mais como tu Se eu quero mais de ti E habitar em tua presença Para que crescas tu Cada dia seré mais como tu Quebranta meu coração, quebranta minha vida Entrego minha vontade a ti Todo o que sou, Senhor Todo o quanto tenho é teu Eu quero me enviar para que crescas tu É tudo amigo, pois eu te bendiga Les invito para suscribirse a nosso canal Muchas gracias de antemano a todos os que se han suscrito E os que dão seus comentários Deus bendiga e Deus guarde Amém Amém Amém